A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amanhã tu serás o homem novo que vai plantar neste mundo a paz O futuro gira em teu arco No tempo que estica o teu corpo Imagens reais do teu querer Brotarão das mãos que vão aprender Mas amanhã tu serás o homem novo que vai plantar neste mundo a paz A CIDADE NO BRASIL O futuro gira em teu arco No tempo que estica o teu corpo Imagens reais do teu querer Brotarão das mãos que vão aprender E amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra O amor amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra a paz E amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra a paz E amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra a paz E amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra a paz E amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra a paz E amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra a paz E amanhã tu serás o homem novo que vai plantar nesta terra a paz